Esse é o Galaxy Win 2, um smartphone intermediário da Samsung que tem TV digital em alta definição. Quer saber um pouquinho mais? Então confira o nosso review. O design é o já conhecido da Samsung, com acabamento todo de plástico e bordas prateadas para dar um tom mais sofisticado. Ele pesa 130 gramas e sua traseira é cintilante, imitando os modelos da família A. Uma das vantagens deste aparelho é que ele é fino para a sua categoria, medindo 8,8 mm de espessura. Os botões é que deixam um pouco a desejar. O botão de liga-desliga, por exemplo, fica um pouco abaixo do que a altura normal do dedo. Além disso, tanto esse botão como os de volume ficam quase no mesmo nível que o restante das laterais, como se estivessem afundados, e aí você tem que fazer mais força para apertá-los. Na parte de cima está a entrada P2 para fone de ouvido e abaixo a porta micro USB e microfone. Este modelo não possui microfone secundário, portanto não reduz ruídos das chamadas nem faz gravação de áudio estéreo. A tela tem 4,5 polegadas e resolução WVGA, que é de 480 x 850 pixels. Não é das maiores, mas ainda assim é possível ler e ver vídeos com boa nitidez. Mesmo não sendo HD, o display reproduz conteúdos em alta definição sem problemas. O problema é que a tela reflete e não conta com proteção Gorilla Glass. Além disso, uma das coisas que fica faltando é o sensor de brilho. Sem ele, não conseguimos ajustar o brilho no automático. O Galaxy Win 2 conta com um processador quad-core de 1.2 GHz, que é 64 bits e tem 1 GB de RAM. Baixei vários aplicativos pesados ao mesmo tempo e ele continuou funcionando numa boa. Ele também deu conta de jogos pesados. Sua interface é a TouchWiz e o Android instalado é o KitKat, mas em breve deve receber a atualização para o Lollipop. Ele vem com antena integrada e tem recepção de sinal HD, que funciona mesmo em movimento. A imagem é muito melhor que as TVs com o padrão OneSang. O aplicativo é fácil de usar, mas não possui muitos recursos. Não é possível gravar conteúdos, por exemplo. O máximo que consegui fazer foi uma captura de tela, que fica salva no próprio aplicativo. Outro recurso da TV é o desligamento automático que você pode programar. A câmera traseira filme em HD e fotografa em até 5 megapixels, mas a resolução máxima só vale para fotos com formato 4x3. A qualidade das fotos em locais bem iluminados é satisfatória, mas em locais escuros as imagens apresentam ruídos. O flash, além de um pouco agressivo, demora de 3 a 5 segundos para ser disparado. Entre os recursos estão o modo panorama, disparo contínuo ou modo melhor foto, no qual o aplicativo tira 8 fotos em sequência e você pode escolher a melhor. A câmera frontal teve um upgrade. Agora são 2 megapixels contra a resolução VGA de sua primeira versão e ela grava em 480 pixels. Como recurso, há um embelezamento de rosto. Realizamos o nosso teste padrão e a bateria do Galaxy Win 2 conseguiu resistir a um dia numa boa. O Galaxy Win 2 é um smartphone intermediário que tem bom desempenho no dia a dia e preço acessível. Ele é ideal para quem quer aproveitar as ofertas de duas operadoras e ainda assistir TV digital com boa qualidade. O design é o que a gente já conhece da Samsung, com acabamento todo de plástico e bordas prateadas. Ele vem com processador quad-core de 64 bits e tem bom desempenho na multitarefa e nos jogos, mesmo nos mais pesados. A câmera traseira tem 5 megapixels e grava em HD. Já a frontal tem 2 megapixels e grava em 480 pixels. A TV digital ganha destaque porque a recepção HD é disparadamente melhor que o padrão OneSag da maioria dos modelos. Um ponto negativo é a tela, que além de não ter resolução muito alta, reflete bastante, não tem Gorilla Glass e nem sensor de brilho. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho